que burro então galera tô jogando aqui já tem um tempo matei um cara aqui que tentou tretar comigo falou mal da minha mãe eu fui matei ele e eu tô tentando sair de carro daqui mas eu não consigo eu sou péssimo um motorista vou tentar pegar outro carro deixa eu ver nossa, tô muito longe será que eu vou conseguir chegar lá a tempo? pegar esse aqui talvez a gente corre mais rápido, né? ó, meus amigos estão pra lá eu tava de carro tava tentando ir pra lá eu achei que eu tava gravando o jogo mas não tava mas tá dando pra jogar tranquilamente aqui com o controle, ó acho melhor dar com a arma na mão, né? eu subi de nível tô no nível 4 agora não sei que isso tem de bom, né? se é bom sei lá opa tem alguma coisa aqui é tiro ah, eu caí nosso Deus como que eu não acertei como que eu não acertei um tiro, velho? como que eu não acertei um tiro? problema que eu tava sem saber dirigir olha aí, ó então vamos jogar mais uma aqui vamos cair ali aqui Vamos lá. Será que tem arma aqui? Tem. Posso ver. Cadê os necaíndos? Estão tentando acertar eu já? Estão tentando acertar aqui. Alguém acertou. Posso ter a menor ideia de onde esses caras estão. Como é que eles estão me vendo? Isso é hack? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que eu sabia que eu estava ali, velho? Hum, levei dois. Só que eu preciso de cura, né? Mas se não o amigo deles chegar aqui eu já era. Levei dois. Isso mora na umidade aqui, né? Tá que rola pipoco lá, passinho. Ah, meus amigos estão por aqui. Eu sincerão preciso de cura. Ó, tem uma caixa aqui, velho. E aí, ó. E aí, ó, tem uma caixa aqui. Tô sem arro. Sem bala, quer dizer. Nossa, já matei quatro. Nunca matei tantos na minha vida. Eita, tá ficando escuro. O jogo foi escuro, galera. Na verdade, essa arma tá sem bala. O jogo ficou muito escuro. O jogo ficou muito escuro. E esse fica melhor, hein? Ó, tem uns amigos meus lá. O que é isso aqui, hein? Será que tem cura aqui? Opa, tem... Opa, tem... E aí, galera? Eu acho que eu tô sabendo brincar nesse trem, hein? Vou tentar chegar perto dos meus amigos, né? A gente tem um amigo meu morrendo. O que é que acontece se eu converso com aquele cara ali? Então, onde é essa caixa, hein? O que acontece, hein? É aqui? O que é isso? Porra, é essa. Chegar perto dos meus amigos, que a gente tem chance de ganhar ainda esse jogo, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Não tô mostrando pra vocês o controle. O que é isso? Será que eu posso comer isso aqui? Não! Não queria pegar isso. Nossa, eu tô tomando pipoco. Como é que constrói? Sai daqui, né? Nem consigo subir ali. Agora tá ficando claro. Olha o carrinho aqui, ó. Nossa, é muito difícil dirigir aqui. Atravessei o rio. E aí, ó. E aí, ó. Então é isso, amantes da tecnologia. Como você pode ver, dá pra jogar tranquilamente o Fortnite nos gráficos médio aqui no Redmi Note 9S. E como você viu, matei quatro negros. Nunca matei tanta gente no Fortnite, nem no computador eu matei tanta gente assim. E eu tô jogando com o Xbox, o controle do Xbox, na verdade, aqui no Redmi Note 9S. E tá funcionando perfeitamente. Dá pra brincar bastante. Pra quem gosta de jogar, é uma maravilha, né? Eu não sou muito chagado a brincar de Fortnite. Mas, como você viu, até um leigo aqui que não brinca muito. Consigo jogar bastante. E tá jogando legal. Então é isso. Se você gostou do Redmi Note 9S. É só você comprar ele no link da descrição. Que assim você ajuda o canal de tecnologia a crescer. E trazer muito mais conteúdo como esse aqui pra você, beleza? Então é isso. Nos sinas sociais tem juízo. Até o próximo vídeo. Abraços.